Salve Paradigmas, aqui quem fala é o Chico e no vídeo de hoje eu vou mostrar como adicionar redes diferentes na sua MetaMask. Antes de começarmos com o vídeo, apenas nosso disclaimer, que nada disso é recomendação de investimento e esse vídeo é apenas para fins educativos. Então, para quem não sabe, a sua MetaMask permite você interagir com várias redes. Além da rede da Ethereum, que é a mais popular e conhecida, ela permite que você interaja com qualquer rede que tenha equivalência com a máquina virtual da Ethereum, também conhecida como EVM. Na prática, você pode vir aqui na sua MetaMask. Eu estou aqui com ela. Se vocês veem aqui nessa setinha de cima, mostra as diferentes redes. Eu já estou até com algumas adicionadas aqui. E mostra também qual que você está conectado. Igual eu estou conectado agora na Ethereum Mainnet. Para você adicionar uma rede, você pode vir aqui em Adicionar Rede. Vai abrir essa outra aba aqui. E aí você pode adicionar as redes que você quiser. Por exemplo, tem a Arbitrum aqui. Eu clico em Adicionar. Vai vir essa pop-up perguntando se eu quero adicionar essa rede. Eu clico em Aprovar. E pronto. A rede foi adicionada. Ele já me permite até mudar para a rede Arbitrum One, que é a que eu adicionei. Ou também eu posso vir aqui pelo menuzinho, procurar a rede que eu acabei de adicionar. E ela está aqui no caso, Arbitrum One. Eu consigo mudar para essa rede. Se eu quisesse adicionar outra rede, eu vim aqui de novo em Adicionar Rede. Poderia adicionar, por exemplo, a Optimism. Só clicar em Aprovar. E vai adicionar a rede. E pode, inclusive, mudar para a rede. Se eu quiser, já clico ali e ele muda automaticamente para a rede. Pode acontecer da rede que você quer adicionar não aparecer aqui nesse adicionar do MetaMask. E aí, para isso, tem um site que chama ChainList.org. O link vai estar aí na descrição, que permite que você procure a rede que você quiser e adiciona ela. Então, por exemplo, caso eu queira adicionar a ZK-Sync. Pesquisa aqui ZK-Sync. Vai aparecer aqui a rede ZK-Sync era Mainnet. Aí, no caso, minha carteira já está conectada aqui no site. Se não, era só clicar em Conectar Sua Carteira. E é só clicar em Adicionar a rede à MetaMask. Vai aparecer aqui o pop-upzinho pedindo a mesma coisa, perguntando se eu quero adicionar essa rede. E aí, é só eu clicar em Aprovar e vai adicionar a rede. E já deixa eu trocar para essa rede, se eu quiser, já trocar minha MetaMask para a rede. Se eu vir aqui novamente na minha MetaMask, editar adicionado. Se eu passo o mouse aqui em cima, mostra que eu estou na ZK-Sync era Mainnet. Então, é assim que você pode adicionar redes na sua MetaMask. Esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima.